Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Rousse, iniciando mais uma das nossas lives, agora dia 17 de abril, por volta de 17 horas e 40 minutos aqui em Manaus, deixa eu mandar uma mensagem que eu esqueci, mas tá bom, estamos online pelo Instagram, pela fanpage do Facebook, que recentemente atingiu os 18 mil seguidores, e também pelos três perfis de Facebook, Fábio Rousse 1, 2 e 3, onde nós temos somados aproximadamente 11 mil seguidores. Vou procurar acompanhar aqui as mensagens, a gente vai respondendo as perguntas, se possível compartilhem, curtam, divulguem nosso trabalho, ativem as opções de receber notificação quando a gente abre a live, e a gente vai conversando. Eu vou tentar o máximo possível hoje não falar de coronavírus, porque toda vez o assunto acaba indo para essa questão, né, e eu acho que não é tanto o objetivo assim, que é mais interessante a gente falar de assuntos ligados à política, à nossa cidade, à eleições, mas eu sei que acaba indo uma hora ou outra o assunto indo para o coronavírus. Então vamos lá, tem bastante gente online aqui, né, Marcelão, Marcelo Santos está com a gente, Tânia e Cristina, boa noite, está com a gente, seja bem-vindo. Aqui em Manaus ainda não é boa noite, aqui em Manaus ainda são 5h42, é boa tarde, mas está considerado, temos colegas falando de outros lugares do Brasil, aqui o meu amigo Major Curvo está online com a gente também, lá do Rio de Janeiro, Engenharia, Xingu. Saudades do grupamento, Curvo? Essa semana é passagem de comando aqui, está chegando o General Marcelo. Semana que vem reunião de comando, reunião de comando junto com passagem de comando, daquele jeito. Só que não vai ter formatura por causa do coronavírus, mas com certeza tu está com saudade da companhia de comando, daquela missãozinha bacana de passagem de comando. Logo tu volta, logo tu volta, porque o teu está guardado. Vamos lá, o Major Curvo está com a gente, um grande amigo nosso. João Marcos da Silva com a gente também aqui no Facebook 1, seja bem-vindo, boa noite. Está uma confusão? Eu estou na região militar direto esses dias aí, apoiando o gabinete lá do coronavírus, né? Então eu estou um pouco, mas eu fui no agrupamento essa semana lá. Mas está daquele jeito. Vamos ver aqui nas mensagens, também no Facebook, quem estiver online com a gente, deixe a sua mensagem, seu comentário, recado e a gente vai levantando alguns assuntos aqui. João Marcos da Silva, quais os comandos, comandante? Não entendi, mano, o que é exatamente os comandos. Explica melhor aí, eu não entendi o que é isso. Falouco, um abraço aí, tudo de bom aí no Rio de Janeiro aí, na ECM. Antônio José Cunha está com a gente, o meu amigo Antônio José, lá de Boca do Acre. Está aí, Boca do Acre, Antônio? Fala, meu comandante, está aqui com a gente. Jailson Magno, boa tarde, seja bem-vindo também. Sejam todos bem-vindos. E vamos prosseguir aqui na nossa conversa. Tentar falar algo em torno de meia hora, no máximo. Hoje é sexta-feira, né, então, por mais que sexta-feira era sempre sexta-feira, mas nesses tempos de coronavírus acaba virando um dia normal, um dia até meio chato. Se a conexão também estiver ruim, cair, travar alguma coisa, me avisa. Pra eu poder ver o que eu posso fazer aqui. Rose Rodrigues está com a gente, boa noite, seja bem-vinda também. Já estou aqui até falando boa noite, mas ainda é boa tarde. Anderson, boa noite também, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Quando passar de 18 horas, aí vai ser boa noite. Estou brincando. Ah, o João Marcos está falando aqui. Qual o assunto de hoje? Rapaz, o assunto a gente levanta aqui. Só não quero falar de coronavírus, de ministro da saúde. Nós temos alguns assuntos interessantes aqui também, né, do contexto aqui da nossa cidade em relação ao governador, algumas medidas que ele vem tomando, né. Mas quase todas ligadas à questão do coronavírus. Só se fala nisso. Realmente é difícil fugir desse assunto. Então aqui... Mas a gente pode levantar outros assuntos também, não tem problema não. Antônio José está falando que está sim, lá em Boca do Acre. Espero ir em Boca do Acre aí um dia conhecer o senhor pessoalmente. Se faço questão. Uma questão de tempo. Tenho muita vontade de conhecer a Boca do Acre. O Anderson já falei, né, que boa noite. Então essa questão do assunto aí, a gente... A gente pauta alguma coisa. Mas realmente está difícil não falar de coronavírus. Essa semana a gente viu um aumento, né, na questão do uso de máscara, né. Uma espécie até de obrigação agora. Newton Badran. Boa noite, Major. Se possível, eu gostaria de falar com o senhor. Meu contato está aí, né. Para vocês todos que estão assistindo. Meu contato está de WhatsApp e na rede social também estão aí. Se precisar falar comigo, pode mandar mensagem. Se o assunto for particular, pode mandar mensagem. Se o assunto for público, pode escrever aqui que a gente... Que a gente responde e conversa. Vamos lá. Estou vendo algumas mensagens aqui. Anderson, impossível não falar de corona. Especialmente quando vimos todo um sistema de saúde parado à espera de pacientes que quase não existem. É. Eu acredito que tem muita fake news aí. Tem muita... Não vou dizer só fake news, é muita meia-verdade ou verdade distorcida. Tem muita informação aí que está, digamos assim, nebulosa. Mas é novamente o assunto do coronavírus, né. Sol Coutinho, minha amiga Sol. Boa noite, meu amigo. Um abraço. Um abraço para você também. Boa noite, seja bem-vinda. O João Marcos está levantando aqui o assunto, né. Major, o senhor está a par das obras da BR-319. O senhor, como engenheiro, vai participar? Pergunta boa. Recentemente eu respondi uma pergunta parecida, né. O que eu sei da 319, né, que o Bolsonaro se comprometeu a... E o ministro Tarcísio se comprometeram a prosseguir na obra de pavimentação. É que foi aberto uma licitação para a contratação dos projetos para o trecho do meio, para os 400 quilômetros críticos que ficam no meio da rodovia, né. O que eu sei é sobre isso. Aí as pessoas me perguntam se o exército vai participar, vai fazer, vai resolver. Primeiro eu queria dizer que eu não tenho esse nível de informação, né. Eu não respondo pelo exército, eu não posso afirmar nada quanto ao exército, que existem diversas autoridades, né, na hierarquia, no comando, na cadeia de comando que estão acima de mim. E eu não tenho esse poder de definição, de decisão, como engenheiro militar, né, como engenheiro militar do exército, teoricamente eu teria condições de participar de alguma maneira, seja fiscalizando, seja ajudando com projetos, teria condições de participar de alguma maneira na execução dessa obra. Só que dentro do... da unidade que eu trabalho, né, do grupamento de engenharia, eu não trabalho com obra de cooperação. São essas grandes obras que envolvem rodovias, pontes, estradas. Eu trabalho com obras militares, que são as obras dentro de quartel, basicamente. É como se fosse uma grande divisão que existe dentro da engenharia, dentro do exército, né, da engenharia, a engenharia de construção. O pessoal das obras militares e o pessoal das obras de cooperação. Mas eu tenho vários colegas que trabalham com obra de cooperação, que trabalham comigo ali, que com certeza vão participar ativamente, provavelmente na fiscalização dessas obras, ou na coordenação dos trabalhos dos batalhões de engenharia de construção, caso eles sejam designados para atuar em alguns trechos dessa obra. Então, o que eu sei, o que eu vejo é isso. Mas não sou eu que decido, não sou eu que escolho. E não vai ser uma coisa que vai acontecer para esse ano de 2020. Como eu falei, projetos ainda estão sendo licitados. Então, eu acho que provavelmente deve começar alguma coisa o ano que vem. Mas eu acho que esse ano não começa, não. O exército ainda está finalizando alguns serviços na BR-163, lá no Pará, né, a chamada Operação Xingu. Então, ainda tem uma certa movimentação, mobilização lá. E a BR-319 é bem mais complicada. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, o João Marcos perguntou isso, né. Ainda prosseguiu aqui, perguntando quando vai começar. Eu já respondi. O governo se mostra bastante bizonho. O governo que seria o governador, né. Ele deve pedir arrego. Eu, particularmente, não estou gostando da atuação do governador. Agora, chegar ao ponto de dizer para ele sair, renunciar, tudo. Eu acho que o processo é mais complicado e tem que ser democrático, né. Afinal de contas, ele foi eleito. Pode não ter sido com o meu voto, nem com o seu. Mas foi eleito com o voto da maioria dos amazonenses. Agora, ele vai ter que terminar o mandato dele. A não ser que ele cometa crime de responsabilidade, crime contra a administração pública. E possa, eventualmente, sofrer um processo de impeachment. Mas enquanto ele estiver trabalhando, lançando, executando as medidas de governo dele, medidas de governo legais, a gente tem que engolir. Essa é a realidade. Aí você está dizendo, né. Que ele faz licitações duvidosas, tudo. Mas aí, primeiro que nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Tem muita coisa aí com segundas intenções, outros interesses, entendeu. Então, eu acho que se realmente ele cometer algum crime de responsabilidade, algum crime contra a administração pública estadual, o Tribunal de Contas do Estado vai, provavelmente, reprovar essa contabilidade e ele pode sofrer um processo. Agora, se basear por notícias de internet, tudo, eu acho meio complicado. Tem que filtrar muita coisa que a gente recebe na internet aí que... Tem muitas notícias com interesses escudos por trás. Disputa de poder mesmo, disputa política, né. Vamos lá. Prosseguindo aqui, o nosso amigo aqui, Edivaldo. E esse Valdo está falando aqui que queria conhecer Boca do Acre, deputado. Não pense numa cidade arrasada. Não é pelo coronavírus, não. É por incompetência política. Quando se encontrar com o nosso... Aí, o Antônio Cunha está falando com o nosso presidente Bolsonaro, eu digo a ele que o seu ministério está de parabéns. O povo da minha cidade está muito grato a ele. Eu também estou muito satisfeito com os ministros do Bolsonaro. Esse... Gêsema Sousa está falando. Esse foi o meu pior voto até hoje. Eu acredito que seja o voto do governador, né, que você esteja dizendo. Então, o nosso amigo aqui está falando a respeito de licitações duvidosas, gastos duvidosos, né. Então, realmente, tem muita coisa ali estranha. Não concordo com tudo que eu vejo. O problema é que nem sempre as informações chegam para a gente completas. Mas, é... Vamos ficar de olho. Luzia Gui está online com a gente. Felipe Costa também. O Anderson está falando, né. Digo quase não existem quando se compara com a quantidade de doentes que estão sem atendimento. Vamos ver aqui. Daiane está online com a gente também. Seja bem-vinda. Maria Aparecida. Boa noite. Seja bem-vinda também. Quer dizer que Boca do Acre está bagunçado o negócio aí, né. Esse volo está falando aqui. Acredito que o... Se teremos candidatos a prefeito aí de Boca do Acre, que sejam... Sejam... Alinhados ao Bolsonaro, alinhados à direita, alinhados a tudo que a gente prega na política. E que poderão... Né... Ajudar o município a sair dessa situação... Difícil, né. Agora, se votar em candidato de esquerda, em comunista, em bandido, em... Nesse pessoal que vem há anos aí, anos aí detonando os municípios, aí não tem jeito não. Infelizmente o povo também tem que saber votar. Eu falo muito isso. Ah, mas tem que tirar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas e aí, quem votou? Votou nele e agora vai engolir ele quatro anos. Acabei de falar para o nosso amigo aqui. Ah, mas um determinado deputado... Ah, mas um determinado... Ah, mas e aí, votou, processo democrático, foi eleito. E aí? Tá cheio de deputado, de senador, no país afora aí, eleito por comunista. Gente do mal, do mal mesmo, lá em Brasília. Ilse Oldenburg, boa tarde, seja bem-vindo, boa tarde. Lara Silva também está com a gente. Boa noite, já é quase boa noite, quase 18 horas. Seja bem-vinda também. Ela está falando boa noite, guerreiro. Jesus abençoe. Abençoe você e sua família também. Seja bem-vindo. Anderson Leles, boa noite também. O pessoal que estiver online pode deixar seu comentário. Daiane, a live do melhor. Quem é o melhor? Com certeza. Estamos aqui agora com quanto tempo de conversa? Aproximadamente 17 minutos. Então, o processo democrático, o nosso sistema eleitoral, ele é assim. Nunca que vai ser totalmente uma unanimidade. Ninguém nunca vai simplesmente botar todo mundo de uma determinada classe ou segmento. É representatividade. Várias classes da sociedade, vários segmentos, vários movimentos que sejam que são representados. Vai vencer quem tiver mais voto. Então, eu acredito que o meu eleitor, o meu seguidor, o meu apoiador é eleitor de direita, é conservador, é eleitor do Bolsonaro, é eleitor que valoriza a família. Então, eu sei que eu estou falando para pessoas que pensam assim. Agora, infelizmente, tem muita gente que não pensa assim também. E essas pessoas vão eleger lá aqueles que a gente vê, que a gente acompanha aí nas redes sociais, não só aqui no Amazonas, mas em outros estados também, trabalhando contra o presidente da república, por incrível que pareça, trabalhando contra o país, trabalhando para prejudicar. Ele não está preocupado em resolver o problema do povo, da saúde, da educação, da segurança, da melhoria da qualidade de vida. Ele está preocupado com o projeto de poder dele, do partido dele, das eleições que ainda vão chegar, etc. Joébson, sejas, boa noite também, seja bem-vindo. Iracir Araújo está online. Precisamos urgente que tenha uma investigação com o dinheiro público que veio para Manaus. Está vindo muito dinheiro do governo federal para Manaus aí. A gente espera que ele seja realmente aplicado para ajudar na questão do coronavírus. assim a gente espera. Iracir Cardoso, 100% Bolsonaro, eu também, 100% Bolsonaro, estamos juntos. Leandro Caveira, boa noite também, seja bem-vindo. Vando Maciel, novamente, participando com a gente, seja bem-vindo também, boa noite. O pessoal que está entrando agora, não se preocupe, a live vai estar publicada no Facebook, na rede social. E quem tiver curiosidade, quiser assistir, não sou essa como outras. Inclusive, todas as lives que eu faço, elas ficam publicadas no meu canal, né? No meu canal no YouTube, Major Fabio Russo. E já estamos na minha contagem na 31ª live de 2020. Essa aqui é a live 31. Iremos fazer várias ainda até as eleições, até o dia 4 de outubro. Alderley Barroso está com a gente também, boa noite. Então, tem várias lives publicadas lá. Eu sei que às vezes fica maciço, massivo, enfadonho, fica vendo. Mas, em determinados pontos, em determinado momento, a gente consegue levantar um assunto, discutir uma ideia. Eu manifesto as minhas opiniões. Eu leio o que vocês escrevem também. Procuro acompanhar. Aprendo alguma coisa também, o que vocês falam. Às vezes, aqui, o nosso amigo aqui está falando, Anderson. Major e a carteira verde e amarela derrubada no Senado. Eu estava lendo sobre isso hoje. Já foi derrubada mesmo? Ainda não tenho certeza. Percebeu que não aprovam nada que realmente passou já o Brasil. Gente, depois que os caras deixaram caducar aquela medida provisória do Bolsonaro, que só fazia ajudar a questão da carteira de estudante, a questão de seguro DPVAT, coisas que só burocratizam a nossa vida, só cobram da gente mais imposto, mais custo, mais dificuldade. E os caras simplesmente deixaram caducar. Quer dizer, além deles não fazerem um projeto para tirar, alguém vem e faz, que é o Bolsonaro, é a medida provisória, é direito dele, ele é presidente. Aí eles vão e não votam, deixam caducar para simplesmente... Cara, são uns negócios assim que, sinceramente, é complicado. Então, provavelmente, já foi o que aconteceu. E agora, como o amigo está falando aqui, a carteira verde e amarela, que era aquela regulamentação da nova lei trabalhista para poder flexibilizar a contratação. Toda uma questão de ajudar, evitar demissão, tudo aí. provavelmente já deixaram cair, caducar de novo e etc. Aí o país vai, cada vez mais, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a recessão, vai diminuir o PIB, a produção vai encolher, indústrias vão fechar, comércios vão fechar, e vai ter um monte de gente desempregada aí, tendo dificuldade para... para viver. Nossos amigos estão aqui entrando, o Major Maxwell está com a gente lá. Boa noite, meu amigo. Brasil acima de tudo, Brasil acima de todos. Muito obrigado, meu amigo. E aí, vai sair Tenente Coronel agora? Ou ficou para agosto? Já está na bocada? Eu nem vi a lista ainda, como é que está? Leandro Caveira está falando, esses caras não estão nem aí para a população, Major, só pensa em dinheiro. É isso mesmo. Hoje eu li um negócio interessante, é até importante eu falar isso para vocês. Eu não sabia disso, para tu ver, na política a gente sempre aprende uma coisa direto. Eu não sabia que o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, eles não podiam se reeleger na mesma legislatura. Quer dizer, com isso, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, eles não podem prosseguir como presidente da Câmara do Senado a partir do ano que vem, a partir da virada de janeiro para fevereiro do ano que vem. Com isso tem que ter uma eleição nova, eles não podem ser reeleitos, eles não podem. Eu achei interessante isso, eu não sabia, mas por outro lado eu já estava lendo aí na mídia, no portal, que eles já estão procurando, por causa do Covid, de coronavírus, fazer uma manobra política para justificar que eles fiquem lá. Olha aí, novamente, já estão querendo dar um jeitinho de ficar lá atrapalhando o presidente. Então é importante vocês saberem disso, para a gente começar a cobrar isso nas redes sociais, porque o final do ano vai chegar, a eleição vai passar, se Deus quiser o Bolsonaro, a direita vai eleger um monte de prefeito, um monte de vereador Brasil afora, que vai ajudar, vai dar sustentabilidade, vai dar base para o Bolsonaro nos municípios, nos estados, e a gente vai ter mais força para poder trocar esse pessoal lá em Brasília, que só está atrapalhando. Pelo menos nos dois últimos anos de governo do Bolsonaro, de repente a coisa funciona melhor. E vamos torcer para ele se reeleger em 2022. Então é interessante falar isso para vocês aqui agora, eu não sabia disso, aprendi isso hoje. Vou até pesquisar lá, para ver se eu não estou falando uma besteira, mas pelo que eu li, parecia ser um site sério. Gente, é muita mensagem, não vou conseguir acompanhar todas aqui, nós já estamos com cerca de 24 minutos de live, eu costumo encerrar nos 30 minutos, vou tentar responder mais alguma coisa aqui, vamos lá. O Vando Maciel, o Major, a estratégia deles é derrubar o presidente, custe o que custar, até quando a população vai aguentar? Essa é a questão, eu concordo com você. A Heracia Araújo, mas esse é o desespero deles, Major, ela está comentando o que eu falei agora. Carla Silva, boa noite, não tinha visto ainda aqui, novamente, Major, o que me entristece, é ver que não existe, não tem, ninguém ajudando nenhum político, praticamente ninguém, tentando ajudar o povo mais carente. Aqui onde eu moro, no bairro do São Jorge, tem muita gente carente, que precisa de ajuda, eu digo em relação a tudo, máscara, cesta básica, o que puder, não chega ajuda por aqui. Eu imagino, o povo vai começar, cada vez mais, ter mais dificuldade, principalmente na questão da alimentação, não consegue trabalhar, não consegue ganhar o seu sustento, por menor que seja, é um efeito cascata, é uma reação em cadeia, não tem jeito. O Leandro está falando aqui também, né? O doutor Jefferson está com a gente aqui, meu advogado, está com a gente, seja bem-vindo. O Leandro, é, mano, é manobra em cima de manobra, ele está comentando o que eu falei aqui agora. A Nilda Almeida está falando, é verdade que o presidente é refém desses canalhas. Infelizmente, é o que está acontecendo atualmente. Vando Maciel, major, a única esperança nesse momento, são os militares, pois somente o presidente, não vai conseguir chegar lá sozinho. Eu não acho, mano, eu não acho que é essa, a única esperança. Os militares, eles são o último recurso da nação. As instituições democráticas ainda funcionam, o país ainda funciona, por mais que o Bolsonaro esteja sendo prejudicado, travado, etc., mas eles estão jogando dentro do jogo. É o jogo, é o jogo democrático, dentro do que prevê a Constituição, dentro do que prevê as leis, dentro do que prevê os regimentos. O que a gente tem que fazer, a última esperança, como você está falando, é o nosso voto, gente, é o voto, voto, saber votar, saber eleger, gente séria, honesta, competente, patriota, em todos os escalões, começando no escalão mais básico, que é o vereador, que esse cara, esse vereador, vai fiscalizar o prefeito, que por mais que o prefeito possa ser picareta, se tiver todos os vereadores, fiscalizando, cobrando o prefeito, o prefeito não vai poder ser picareta, por mais que o prefeito às vezes compre, dê um jeito lá, de se eleger, de se reeleger, mas se os vereadores, eu não vou dizer todos, 100% seria muita presunção, mas se pelo menos uma bancada, uma maioria de vereadores, pô, vou pensar aí, no menor município que tenha, o menor município que tenha, tem nove vereadores, o número mínimo, que a Constituição prevê, se um município tal, município qualquer, com nove vereadores, elege cinco, a maioria, cinco de quatro vereadores sérios, gente séria, gente honesta, gente que realmente quer fazer o município funcionar, o prefeito não consegue, ele não consegue fazer maracutaia, porque já tem uma maioria, essa maioria de vereador, vai eleger o presidente da Câmara Municipal, esse presidente da Câmara Municipal, vai deliberar diversos assuntos, de interesse da Prefeitura do município, então não tem como, a Câmara Municipal, ela está atrelada à Prefeitura, ah, mas o prefeito comprou o voto, aí se elegeu, beleza, mas e os vereadores? O vereador ali, é um votinho mais simples, nós aqui em Manaus, temos 41 cadeiras de vereador, bote lá, não vou dizer maioria não, bote 10 vereadores aí, vereador chapa quente, vereador bolsonarista, vereador conservador de direita, não precisa ser militar não, o que for, profissão que seja, mas gente séria, gente honesta, bota 10, para você ver, como é que o próximo prefeito, não vai ficar pianinho, em governar direito aqui a nossa cidade, a nossa Prefeitura, a gente vê hoje, 41 vereadores, quantos vereadores estão, estão fiscalizando, estão trabalhando, atuando no município aqui, eu só vejo Chico Preto, só vejo um, só Chico Preto, hoje eu ouço, eu ouço a rádio, é a 105, sei lá o que, é a rádio da, da Câmara Municipal de Manaus, eu estou dirigindo, estou ouvindo, então os caras lá estão falando, deliberando, eu estou aprendendo, estou aprendendo, ouvindo, aprendendo, aí hoje eu ouvi lá, o Chico Preto, no dia 12 de março, fez uma denúncia, que a Prefeitura, estava asfaltando, usando máquina, para fazer um trabalho particular, ele foi lá, fiscalizou, tirou foto, fez o trabalho dele, aí palma, ele tem um documento, pedindo um monte de informação, da Prefeitura, hoje é dia 17, um mês e cinco dias depois, chegou a resposta, a resposta assim, totalmente genérica, vazia, aí depois eu ouvi um vídeo, do Chico Preto, falando sobre isso, eu não me aprofundei, tanto no assunto, mas deu para perceber, que o negócio lá, caiu por terra, porque era um cara, contra 40, vamos lá, vamos prosseguir aqui, muitas mensagens, me desculpem, se eu não consegui ler todas, felizmente, o mais importante aqui, é a gente debater, Leandro está falando, esses governadores, são tudo aproveitadores, safados, querendo impor uma ditadura, para acabar com a economia, a Iracy está falando, vamos aprender a votar, meu povo, votando nos apoiadores, do nosso presidente, gente, só eu conheço aqui em Manaus, no mínimo, uns 10 candidatos, bolsonaristas, só eu conheço, 10, o voto do Bolsonaro, o Bolsonaro teve aqui em Manaus, na eleição de 2018, 620 mil votos, esses 620, mesmo os 620 mil votos, sabe quantos vereadores, dá para eleger, com 620 mil votos, alguém tem uma noção, se um partido qualquer, tiver, só ele sozinho, 620 mil votos, esses mesmos 620 mil votos, faz mais de 20 vereadores, 20 vereadores, então, isso significa que, 620 mil pessoas, votaram no Bolsonaro, mas essas mesmas, 620 mil pessoas, que eu tenho certeza, que muitos de vocês aqui, estão incluídos, quem está me assistindo, se votar em candidatos, bolsonaristas, vai poder eleger, mais, no mínimo, 20, vereadores, alinhados, com o Bolsonaro, imagine, a qualidade, dessa prefeitura, ano que vem, aqui em Manaus, o prefeito, que ele, eu espero que ganhe, um prefeito de direita, eu espero, não sei, a gente não sabe, quem vai ganhar, mas imagine, um prefeito, que vai ganhar, essa Câmara Municipal, desculpa, essa prefeitura de Manaus, e ele pega lá uma Câmara Municipal, estou sonhando, na verdade, que eu sei que isso não vai acontecer, eu sou realista, mas ao mesmo tempo, estou sonhando, mostrando para vocês uma coisa, 20 vereadores, 20 de 41, metade da Câmara lá, pau, de direita, bolsonarista, gente séria, honesta, competente, patriota, aí vocês vão ver, o que é uma cidade, funcionar, uma cidade ser boa, sabe por quê? Porque se esse mesmo prefeito, começar a, me desculpe, é o termo aqui, mais chulo, mijar fora do pinico, estou falando esse termo aqui, para não falar outras coisas, esse mesmo prefeito, se ele começar a mijar fora do pinico, você sabe o que acontece com ele? Ele roda, ele é degolado, ele é empichado, impeachment, afastado, aí vai assumir o vice-prefeito, e se o vice-prefeito for fora do mesmo saco, vai assumir o presidente da Câmara Municipal, que é o vereador, e que provavelmente vai ser um desses 20 vereadores de bolsonaristas, vocês estão entendendo o que é um mecanismo democrático? Isso sim é a solução para os problemas do nosso país, é o voto, passa pelo voto, então essa solução que o pessoal fica falando, intervenção, exército na rua, exército derrubar governador, isso não existe, não existe mais no mundo de hoje, isso é coisa de 100 anos atrás, isso é época de guerra fria, de sei lá, segunda guerra mundial, depois da segunda guerra mundial, isso não existe mais no dia de hoje, tudo hoje passa pelo voto, tudo hoje é democracia, essa é a maneira certa, a Dilma foi retirada da presidência, foi por causa do voto, ah, porque na época tinha o Eduardo Cunha, sei lá o que, sei lá o que, não interessa, saiu de lá, os deputados daquela época e os senadores tiraram, e por que isso não pode acontecer também no âmbito municipal, ou no âmbito municipal também, então aprendam isso, meus amigos e amigas, aprendam isso, o caminho é o voto, bom, eu acho que por hoje eu já, falei demais, já estou com 34 minutos, passei até do meu, do tempo normal que eu, que eu gosto de falar, me desculpem, todos aqui que estão mandando as mensagens, que eu não, que eu não estou conseguindo acompanhar, vou procurar ler alguma coisa aqui, responder, e, na próxima live, entre, pode fazer a mesma pergunta, pela segunda vez, o mesmo comentário, que a gente vai procurar debater também, a gente, a ideia aqui não é fazer um vídeo de uma hora, de duas horas, é meia hora no máximo, e vai estar arquivado, publicado, e vão ter outras, então eu agradeço novamente a participação de todos, fique com Deus, um bom início de final de semana, combate, prevenção, cuidados com a questão do coronavírus, e amanhã a gente abre novamente, bate mais um papo, então foi muito boa a live de hoje, me desculpem por qualquer coisa, a qualidade do vídeo, da conexão, do som, e podem ter certeza, que esse trabalho que a gente faz, ele dá resultado, ele dá um resultado muito bom, eu aprendo com vocês, vocês me conhecem melhor, e a gente consegue, ir caminhando junto, e mostrar que a gente, que o nosso país, o nosso estado, e a nossa cidade, tem solução, então aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, eu vou fazer o encerramento aqui. e aí,